Ae, FigaFag! FigaFag! Não temo, não temo, não temo, não temo, então! E que bem! Ae! Teve uma DR com a minha namorada Dançando, relojando, me deixando excitado Que separa ela, para com seu rebolado Falava toda hora que eu ia atacar o taco Taco, te taco, te taco, taco, te taco, taco, te taco, taco, te taco, taco Mas se ela mandou o quadradinho Pedaco, te taco, taco Se ela mandou o espaguete Pedaco, te taco, te taco Se ela mandou a tremidinha Pedaco, te taco Taco, te taco, te taco, taco Taco, te taco, te taco, taco Taco, te taco, taco É isso aí, moleque! Chega de um banho no clima, hein? Chega mais! Vem! Vem! Ae! É isso aí, moleque!